Olá, sejam bem-vindos à minha review da Glock 19, peço perdão, trata-se da CZ-P10C. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com licença para uso e porte de arma de tiro desportivo em conjunto com a licença federativa C. É uma pistola semiautomática de classe B e pode ser usada em provas de pistola a suporte 9mm e IPSC. Para além da licença de tiro desportivo, pode também ser adquirida pelos detentores da licença de colecionador e por cidadãos habilitados a portar armas da classe B para defesa. Em primeiro lugar, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. É necessário retirar o carregador, puxar a corrediça à retaguarda, trancá-la na posição de aberta e verificar tátil e visualmente que não se encontra nenhuma munição na câmara. É importante ter o cano apontado numa direção segura enquanto se efetuam estas operações. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. Em resumo, atrivo-me a dizer que a PDSC é uma cópia descarada, mas melhorada e mais barata da Glock 19 e foi por causa disto mesmo que a comprei. Esta afirmação pode parecer ofensiva para os fanáticos de ambas as marcas, mas não tenho qualquer intenção de ofender. Aproveito para esclarecer que sou fã das duas marcas, como se pode ver pela minha review da Glock 32, feita há já alguns anos. A PDSC é inclusive compatível com alguns coldres desenhados para a Glock 19. Só é pena não ser também compatível com os carregadores da Glock. Esta arma pesa 740 gramas descarregada, mede 18,7 cm de comprimento total, tem um canto de 4 polegadas e uma distância entre miras de 16,3 cm. É uma arma muito leve, ergonómica e agradável de usar. As miras, com a configuração clássica de 3 pontos luminescentes, ajudam a uma visada rápida e precisa. Não são reguláveis micrometricamente, mas pode-se deslocar à alça em deriva e alterar a altura do ponto de impacto, substituindo a massa de mira. As miras metálicas são bastante robustas e devem conseguir aguentar sem problemas os abusos de uma utilização tática ou defensiva, como por exemplo a manipulação da corrediça usando uma única mão para empurrar a arma com a mira traseira fincada no cinto. Isto não tem qualquer relevância para os atiradores desportivos ou colecionadores, mas é importante para quem usa esta arma para defesa. Estão também disponíveis miras noturnas de trítio para esta arma. Classifica as miras com 3 em 5. Ainda em relação às miras, quero destacar a configuração escolhida pela CZ, que permite que uma arma com dimensões muito semelhantes às da Glock 19 tenha uma distância entre miras um pouco superior, 163 mm versus 153 da Glock. Esta distância pode parecer pequena, mas faz toda a diferença para quem a pretende adquirir para tiro desportivo e usar nas provas de pistola-suporte 9 mm. O regulamento da FPT exige que a distância entre miras seja superior a 153 mm. Desta feita, a Glock 19 com exatamente 153 mm de distância entre miras não tem aptidão desportiva para este tipo de provas, enquanto que a PDSC com 163 mm está perfeitamente apta. Aproveito para referir que a Glock 19 MOS tem 155 mm de distância entre miras, estando portanto apta para as provas de pistola-suporte 9 mm. O gatilho, típico deste tipo de armas, striker fired, de polímero, é considerado de ação dupla e é muito semelhante aos da Glock. Ao acionar a corrediça desta arma, o mecanismo de disparo fica apenas parcialmente armado. Quando o atirador pressiona o gatilho, para além de desativar as seguranças automáticas de gatilho e percutor, acaba de armar o mecanismo e no final do seu curso liberta o percutor produzindo o disparo. Apesar de ser considerado um gatilho de ação dupla, este não tem um curso nem um peso tão longo como o dos revólveres ou das armas de cão externo. No entanto, um gatilho que executa tantas operações durante o seu curso não se pode considerar um gatilho de competição. É um gatilho de peso intermédio e algo esponjoso, mas que permite uma precisão e rapidez de disparo, perfeitamente adequados ao tiro defensivo e ao tiro desportivo dinâmico, mas que não será a melhor opção para tiro de precisão. O reset é excelente, muito curto, consistente e audível. Classifica o gatilho com 3 em 5. O cano, martelado a frio, com estrias tradicionais, é o principal responsável pela grande precisão desta arma. Apesar do gatilho esponjoso, com esta arma, um atirador medíocre como eu, consegue colocar 5 tiros num único buraco rasgado, a distâncias entre os 5 e os 10 metros. Cortar cartas é também bastante fácil, a distâncias entre os 5 e os 9 metros. Tive de disparar 6 ou 7 tiros até conseguir cortar a carta a 5 metros, mas a 9 cortei ao primeiro tiro. Talvez tenha sido sorte, mas nunca o saberemos, porque não tentei repetir para não ficar desiludido com as minhas capacidades. Não quis estragar o momento. Ainda no capítulo da precisão, vamos passar a incluir um método ligeiramente mais científico de a medir. Trata-se do fator de precisão, que é calculado dividindo a distância do atirador até ao alvo pelo tamanho do grupo obtido, medido a partir do centro dos impactos. Os disparos devem ser feitos sem qualquer tipo de apoio, usando a posição mais comum de disparo. O valor do fator de precisão deve ser consistente com a distância. Considera-se o valor 1 como mínimo aceitável para qualquer tipo de utilização da arma. Este valor não representa a precisão da arma, indicando sim a precisão do conjunto atirador, arma e munições. Por outras palavras, o FP traduz a capacidade do atirador de tirar partido da precisão da arma. Esta PDSC, em particular, conseguiu de forma consistente, entre os 5 e os 25 metros, um fator de precisão de 2,39. Apesar de não ser um mau valor, esperava melhor devido à sua ergonomia, gatilho e qualidade do cano. Creio que a culpa do resultado é do atirador e não da arma. Relativamente à fiabilidade, posso resumi-la numa palavra. Perfeição. Classifico-a com 5 em 5. Não encravou uma única vez com munição de fábrica, nem com as minhas recargas. Isto não é de estranhar numa arma construída pela CZ e desenhada para concorrer com a Glock 19 no mercado policial e defensivo. A sua qualidade de construção é também irrepreensível, à semelhança dos restantes produtos da marca. A carcaça de plástico, quer dizer, de polímero de alta qualidade, reforçado com fibra de vidro, está ao nível da concorrência. As peças em aço, o cano e a corrediça, segundo a marca, têm um acabamento extremamente durável. Relativamente ao cano, neste momento com mais de 2 mil disparos, posso dizer que se nota um ligeiro desgaste no acabamento, perto da boca do cano, no local onde contacta com a parte superior da corrediça. Este desgaste é muito ténue, mas é superior ao verificado no cano da Shadow 2, com mais do dobro dos disparos. A corrediça e os carris ainda não apresentam nenhum defeito no acabamento ou sinal de desgaste prematuro. Classifica qualidade de construção com 5 em 5. O acabamento não é o tradicional oxidado, mas sim um revestimento denominado nitride, altamente resistente à corrosão e ao desgaste. Nunca tive problemas de oxidação, mesmo após o manuseamento da arma com as mãos suadas e de aguardar no cofre sem limpeza após várias centenas de disparos. A ergonomia é também muito boa. Na verdade, pelo menos para mim, até é boa demais. Todos os controlos são ambidestros, têm a dimensão certa e estão na posição ideal. O formato do punho só pode ser considerado como perfeito. A mão fica numa posição elevada e confortável, que possibilita um controle excepcional da arma em tiro rápido. O botão do detentor do carregador é ambidestro, tal como a partilha de retenção da corrediça de grandes dimensões. Inicialmente, ambos os controlos eram muito duros e de difícil atuação, mas a após cerca de 500 disparos iniciais foram ficando cada vez mais suaves. Neste momento, a força necessária para os operar é semelhante à força necessária para operar os controlos de uma Glock 19. Quando falei em ergonomia boa demais, estava a referir-me às partilhas de retenção da corrediça. As suas grandes dimensões, aliadas ao local onde estão situadas, faz com que seja extremamente fácil premi-las inadvertidamente. No meu caso particular, usando a minha empunhadura normal, com os polegares para a frente, pressiona a partilha do lado direito da arma, o que faz com que a corrediça não tranque na posição de aberta no último tiro. Mesmo tentando conscientemente evitar colocar o polegar em cima da partilha, acabo por pressioná-la na maioria das vezes. Apesar disto, tenho de referir que já várias pessoas experimentaram a minha PDSC e isto não aconteceu com nenhuma delas. Portanto, aparentemente, sou um caso isolado. Apesar disto, tenho de classificar a ergonomia com 4 em 5, quando esta arma claramente merecia 5 em 5. Esteticamente, considero esta arma bastante apelativa, bem mais bonita que a Glock 19. Considero-a uma das mais bonitas armas de polímero. Classifico o design com 5 em 5. A relação qualidade-preço merece a classificação de 5 em 5. Custa cerca de menos 100 euros que a sua concorrente mais direta, a Glock 19, e tem mais funcionalidades, tais como o botão de libertação do carregador ambidestro e as miras metálicas com dimensões apropriadas para a prática de tiro desportivo. Esta CZ vem com 2 carregadores com capacidade para 15 munições e na caixa vem 2 bases com capacidade para mais 2 munições, dando liberdade ao utilizador para aumentar a capacidade de 1 ou de ambos os carregadores para 17 munições. Quanto à facilidade de utilização, classifico-a com 5 em 5. É muito fácil de usar e desmontar para limpeza. O processo é exatamente igual ao da Glock 19. Todos os controlos são facílimos de usar. Quando a PDSC tinha menos de 500 disparos efetuados, os botões de libertação do carregador e as patilhas de retenção da corrediça tinham as molas muito fortes, sendo extremamente difíceis de usar. Com o uso normal, estes controlos foram ficando cada vez mais fáceis de usar. Para quem pretende comprar esta arma para defesa e não tem intenções de a disparar muito, recomendo que use estes controlos a seco para que fiquem mais suaves e fáceis de usar. Partilho os valores de velocidade e energia calculados por uma média de 5 tiros com munições de fábrica. O preço e a disponibilidade das munições são fatores muito importantes para quem dispara, treina e compete com armas de percussão central. Felizmente que o calibre 9mm é dos mais acessíveis dos calibres de arma curta. Está disponível em todas as pingardarias a preços aceitáveis. Atrevo-me a dizer que, no caso deste calibre em particular, a recarga não compensa se o objetivo pôr poupar custos. As munições recarregadas são ligeiramente mais baratas, mas a diferença para as munições de fábrica é pouca e não compensa o trabalho e tempo dispendido. Na minha opinião, a recarga só vale a pena para quem pretende desenvolver munições com características específicas para a arma e tipo de prova em que participa. Para concluir, tem que lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com o PDSC. Considero-o uma excelente alternativa à Glock 19, com qualidade equivalente, mais funcionalidades e a preço inferior. É uma excelente arma a quase todos os níveis. É muito precisa e, quando estou inspirado, consigo ser quase tão preciso com ela como com a Shadow 2. É uma excelente opção, tanto para tiro desportivo, como para defesa e até mesmo para coleção. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma de todas as classificações. 45 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Não quero terminar esta review sem relatar uma situação que aconteceu recentemente, mas que a nada faz alterar a classificação que atribui a esta arma, tanto no capítulo da fiabilidade como na classificação final. Tratam-se de dois Light Primer Strikes, em duas munições recarregadas, com os fulminantes instalados muito para dentro, fazendo com que o Procutor os atingisse com força suficiente para deixar uma pequena marca, sem provocar a sua detonação. Em ambos os casos, voltou-se a tentar disparar as munições na PDSC, sem sucesso. No entanto, estas munições funcionaram perfeitamente na Shadow 2. Como já referi, acho que neste caso a culpa foi das munições e não da arma, mas não quis deixar de partilhar este episódio porque as mesmas munições defeituosas funcionaram perfeitamente noutra arma. Se voltar a experienciar casos semelhantes, te comentarei melhor o tema. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí E aí E aí